Água boricada, o que é, para que serve e como usá-la com segurança? Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Muita gente não sabe o que é e para que serve a água boricada, mesmo sendo um medicamento de uso muito antigo. A água boricada é um velho medicamento bastante usado por gerações passadas e até nos dias de hoje. Mas você sabe o que é a água boricada? Trata-se de solução composta de 3% de ácido bórico. O ácido bórico é um grande aliado no tratamento de infecções fúngicas. Portanto, se você souber como usá-lo, poderá desfrutar de muitos benefícios e não só na área medicinal. Só para que você tenha noção do quanto o ácido bórico é útil, ele é encontrado em antissépticos e adstringentes, esmaltes de unha, fabricação de fibra de vidro, loções para pele, alguns kits laboratoriais para exame de sangue, alguns pesticidas de roedores e formigas, produtos químicos de revelação fotográfica, produtos para controle de baratas, alguns produtos para lavagem dos olhos. Basta tomar cuidado na hora de manuseá-la, porque a água boricada pode causar irritação na pele e ser bastante tóxica se ingerida. Se você tem animais de estimação ou crianças em casa, o cuidado deve ser dobrado. A água boricada é encontrada facilmente nas farmácias. As pessoas a procuram principalmente para combater. Fungos vaginais Um estudo publicado no Disease Control and Prevention analisou os tratamentos disponíveis para doenças sexualmente transmissíveis. E a descoberta foi bem interessante. As cápsulas de gelatina intravaginais contendo ácido bórico eliminam um fungo causador da candidíase em 70% dos casos. Além disso, uma publicação na revista Diabetes Care mostrou que os supositórios vaginais contendo ácido bórico eram mais eficazes contra os sintomas da candidíase em mulheres diabéticas do que a medicação oral comum. Além da candidíase, a bula da água boricada também indica o remédio para vulvovaginites, tricomoníase, leucorreias e pós-operatório ginecológico. Embora a ciência ainda não tenha um estudo aprofundado sobre o banho de assento com esse ingrediente especial, ele tem tratado a micose vaginal há muito tempo. Irritação ocular Quanto à lavagem dos olhos, o que tudo indica é que funciona mesmo. Este é um tratamento caseiro utilizado por muitos brasileiros na hora em que aparece alguma irritação ocular. Com certeza, essa preferência não é por acaso. Acredita-se que as propriedades antibacterianas e antifúngicas são suaves. Ou seja, a água boricada pode ajudar a retardar ou impedir o crescimento de bactérias ou fungos nos olhos, sem causar complicações. Mas calma! O olho é uma região muito delicada. Segundo uma publicação nos arquivos brasileiros de oftalmologia, A aplicação incorreta da água boricada pode agravar quadros infecciosos. Os pesquisadores acreditam que os frascos do medicamento podem ser veículos de transferência de micro-organismos patógenos para os olhos. Essa desconfiança se deu depois que analisaram os recipientes desse medicamento e encontraram bactérias da espécie Staphylococcus aureus, as mesmas presentes nos olhos de pacientes voluntários. O perigo disso é o aparecimento de sintomas como alteração na visão, incluindo visão turva, irritação e dor nos olhos, olhos vermelhos, feridas em torno dos olhos, unha inflamada, Além do cuidado ocular e vaginal, há outros tratamentos que podem ser feitos com água boricada, como é o caso da paroníquia. Paroníquia é uma infecção da pele que rodeia a unha, comumente causada pela levedura candida albicans. Estudiosos recomendam tratar o problema com uma lavagem de água boricada. Muita gente pergunta a diferença da água boricada para o soro fisiológico. Se for o seu caso, saiba que são composições completamente diferentes. A primeira é uma mistura de água com ácido bórico, que possui ação antisséptica, atuando como antibacteriano e antifúngico. Por outro lado, o soro fisiológico é feito com 0,9% de cloreto de sódio. O soro, então, pode ser usado como descongestionante nasal e hidratação, por exemplo. Quem pensa que ácido bórico só é eficaz na medicina alternativa, engana-se. Você pode usá-lo nos cuidados da casa ou em outras necessidades. Confira nossas dicas. Tratar piscina. Quem tem piscina pode usar ácido bórico na manutenção. A substância ajuda a estabilizar o nível de pH da água e a evitar problemas com o lodo. Ou seja, é ótimo para manter tudo limpo e clarinho. Conservar melhor a urina. Sabe aqueles recipientes que recebemos para a realização do exame de urina? Alguns contêm ácido bórico, o que é ótimo para manter a qualidade da urina até o momento dela ser analisada no laboratório. Caso contrário, o risco do conteúdo sofrer alteração com a ação de fungos e bactérias é grande. Inclusive, pesquisas mostram que a adição de ácido bórico no recipiente da urina ajuda a diminuir os resultados falso-positivos. Matar baratas. Matar baratas com ácido bórico é um método bem popular. Entenda. As minúsculas partículas de pó aderem ao corpo do inseto e acabam entrando no animal. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.